Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês de fato sobre mim Eu tô aqui no meu quarto hoje, inspirada, gravando vários vídeos pra vocês Eu até coloquei uma blusa quentinha do Everton Tá muito frio E eu trouxe um vídeo atualizado, tá? De fato sobre mim Eu gravei um vídeo, acho que há uns 3 anos atrás De 50 fatos sobre mim Tá? Vou deixar aqui no card pra vocês conferirem Não reparem, gente, não reparem Mas eu trouxe alguns fatos atualizados pra vocês, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa bastante like E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Então vamos começar, gente Nome completo é Pabline, Torrecila, Calero, Andrade, atualmente Que eu coloquei o nome do Everton Peso e altura Gente, antes de começar a quarentena Eu estava pesando 56kg Eu tinha ganhado muita massa muscular Eu já tava ficando com gominhos na barriga Gominhos! Vocês tem ideia? E aí começou a quarentena, tudo Eu parei de treinar, né? Com carga E aí eu tô pesando agora 51kg Ou seja, eu perdi 5kg na quarentena E a minha altura? Gente, eu tinha 1,55m Sim, eu tinha Até no vídeo eu falei Eu tinha 1,55m Só que agora eu tenho 1,54m Gente, eu diminuí Agora Eu tô diminuindo Não é possível Então eu tenho 1,54m Agora Idade 30 anos Eu vou fazer 31 Dia 22 de agosto, tá? Então eu tenho 30 anos atualmente Estado civil Casada Eu e o Everton A gente mora junto Morava, né? Mora, né? Mas assim, antes de casar A gente morava junto Há uns 7 anos, eu acho Acho que uns 7 anos A gente tá junto há quase 9 anos E aí Quando foi ano passado Dezembro do ano passado A gente casou E eu casei Na igreja católica, tá? Que é a minha religião Atualmente Nós moramos em Suzano, tá? E a gente veio parar aqui por acaso Porque minha família toda É de São Paulo Da Zona Leste E aí A gente veio parar aqui por acaso A gente gostou do lugar E veio morar aqui A gente já tá aqui há uns 3 anos Ih, gente Vou contar um fato aqui Que vocês vão ficar tipo assim Oh! Chocados Eu tenho uma enteada Eu tenho uma enteada E a minha enteada Tem 18 anos, gente Sim, ela tem 18 anos O Everton foi pai com 16 anos Só pra constar Ela mora comigo E a gente se dá super bem E aí Beijo, mim Você vai assistir esse vídeo Eu sei E qualquer dia Eu vou trazer ela aqui no canal Pra gravar Porque ela é muito linda, gente O cabelo dela é muito lindo Ela é muito linda E a gente se dá super bem Graças a Deus Então Tenho uma enteada de 18 anos Que mora comigo Não tenho tatuagem Não tenho piercing Já tive piercing No umbigo Não tenho mais Eu tirei já tem muitos anos Bom, próximo fato Eu não bebo álcool Gente Já faz mais de 5 anos Acho Mais de 5 anos Que eu não coloco Uma gotinha de álcool na boca Eu fiz promessa, assim Nada Tipo Pedindo nada em troca Mas Foi uma promessa pra mim mesma Sabe? Pro meu bem Então faz 5 anos Que eu não coloco Uma gotinha de álcool na boca Vamos lá Fora do Youtube Eu sou dona de casa Sim, gente Sou dona de casa Não tenho empregada Eu que lavo Pascozinho Se precisar A gente pinta A gente Lixa a parede Que às vezes a gente faz Um azar E eu tô falando isso Porque Já me falaram assim Nossa Você deve ter empregada Porque olha só as unhas Você não deve fazer nada Em casa E não, gente Eu nunca tive empregada E fora o Youtube Eu trabalho com o Everton Tá? Ele é vendedor de imóveis E eu faço a parte de divulgação E captação da empresa Então Eu tenho pouquíssimos amigos Gente Pouquíssimos Mesmo assim De contar Nos dedos E a maioria deles são casais Então são amigos Em comuns Comigo e com o Everton Então São os amigos dele São meus amigos E assim vai Eu tenho bastante colega Colega eu tenho bastante Mas amigos Eu seleciono Tipo Muito bem Eu e o Everton A gente seleciona Muito Porém Eu sou muito simpática Gente Eu faço amizade Muito fácil Eu converso com todo mundo Eu sou desse tipo Se vocês acham Que eu sou simpática Assim nos vídeos Eu não sei Tem gente que fala Que eu sou simpática Mas pessoalmente Eu sou pior Eu não sei se isso é bom Ou ruim Mas por exemplo Eu sou daquela pessoa Que vamos supor Eu vou no mercado Aí Eu faço amizade Com a moça do caixa Eu sou assim Nesse nível Então se vocês me encontrarem na rua Eu vou bater mó papo com vocês Já vou amizando Bom Outro fato Eu sou super eclética Pra música Gente Eu ouço umas músicas Que tipo assim Eu não tenho um gosto Sabe Aquela pessoa assim Nossa Ela ouve músicas clássicas Ela ouve rock Ela ouve Não Eu gosto de tudo Misturado Então assim Se vocês pegarem Minha playlist aqui Vai ter funk Vai ter música antiga Que eu falei já no vídeo Pra vocês Música antiga dos anos 80 Tem rock Tem pop Tem Claro Tem tudo Na minha playlist Então assim Eu sou muito eclética E gente Eu amo ouvir música alta O Everton fica doido Eu amo música muito alta Eu coloco o fone aqui Quem tá perto de mim Consegue ouvir o que eu tô ouvindo E no carro também Aumento só no último volume Eu amo música alta Bom Comida preferida Comida preferida Tem várias Eu amo comida japonesa Mas a minha preferida Do dia a dia É o arroz sejão Né Arroz sejão E se tiver um bifinho Uma saladinha De vinagrete Ou alface E se tiver uma batatinha frita Assim né A gente gosta Então essa é a minha comida preferida É Falando em comida né Gente Eu amo E sou viciada Em água com gás Não consigo mais ficar sem água com gás Não consigo Eu não gostava Eu achava horrível E aí a minha irmã ficou Toma um pouquinho Experimenta um pouquinho Põe limão Faz isso Faz aquilo E agora eu viciei Agora Tem que ter água com gás em casa Não pode faltar E eu amo tomar água com gás E com café Junto com café Então eu tomo café Toma água com gás Toma café Eu sou a louca Do café E da água com gás Gente E o último fato Que tem aqui Acho que é o último Eu amo musculação Gente Eu amo Fazer musculação Gosto de pegar pesado Gosto de pegar peso Gosto de ir pra academia E é isso Eu amo musculação Bom Então esses foram os fatos Que eu separei Pra contar pra vocês Acredito que tenha muitos outros Mas no momento Foi o que eu lembrei Porque eu fiz agora aqui Rapidinho Pra contar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Comenta bastante nesse vídeo Se você quer mais vídeos como esse O que você quer ver aqui no canal Tá bom? Então eu vou ficando por aqui Um super beijo Fiquei com Deus E até amanhã Tchau 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 Tchau